Música Muito bem querido, Deus abençoe a sua vida como nós havíamos prometido, estamos trazendo aí mais um devocional para abençoar a sua vida fortalecer o seu coração em nome de Jesus quero agradecer àqueles que estiveram já assistindo o primeiro devocional, curtindo, comentando muito legal saber que você aprecia a palavra do Senhor e é edificado por ela nesse dia quero trazer para você uma meditação em provérbios no capítulo 16 que diz o coração do homem pode fazer planos mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor esse texto demonstra realmente que pode haver um choque entre os nossos sonhos, os nossos projetos e os nossos planos e a resposta do Senhor ou seja, os sonhos do Senhor será que hoje você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida? será que você conseguiu chegar naquilo que nós chamamos o centro da vontade de Deus? porque muitas vezes, quando estamos no centro da vontade de Deus muitos dos nossos sonhos vão por água abaixo porque os nossos sonhos precisam combinar com os sonhos de Deus veja bem, Davi em um certo momento disse puxa, eu quero edificar uma casa para o meu Deus eu morando em casa de cedros e o meu Deus em tendas, em barracas eu vou construir, eu vou fazer isso e disse para o profeta vou fazer isso Natan, vou construir um palácio um templo para o meu Deus e Natan achando que tudo o que Davi fizesse seria de acordo com a vontade de Deus por ele ser o ungido de Deus o rei de Deus Natan disse, faça tudo o que estiver no teu coração porque o Senhor é contigo mas o Senhor Deus chamou Natan e disse Natan, quem ordenou que você dissesse isso? eu não concordo, eu não quero que Davi faça um templo para mim não é o projeto que eu tenho para Davi não foi para isso que eu chamei Davi o filho dele, Salomão esse sim, me edificará um templo e foi o que Salomão fez construiu um lindo, magnífico e maravilhoso templo o templo do Senhor se foi assim com Salomão se foi assim com Abraão se foi também com Moisés não será também com você e comigo? o próprio Senhor Jesus na sua oração intercessória no capítulo 17 de São João disse Pai, eu te glorifiquei na terra fazendo a obra que me destes para fazer ou seja, o Senhor Jesus sabia bem para que veio e sabia que o seu alimento diário que a sua bebida e a sua comida ou seja, o que lhe satisfazia era fazer a vontade daquele que lhe enviou eu creio, querido irmão e amigo que você é um enviado do Senhor que você está aqui para alguma missão específica na verdade você faz as coisas que todo ser humano faz você quer casar você quer ter filhos você quer construir ter a sua casa ter o seu automóvel ter o seu trabalho a sua profissão e isso é bom mas isso é só um meio uma forma de você alcançar de fato e poder promover a vontade de Deus através da sua vida lembre-se disso nesse dia você precisa perguntar você precisa questionar precisa orar precisa descobrir no coração de Deus o que ele tem sonhado sobre você se você de fato gastar a sua vida fazendo isso servindo a Deus e descobrindo de que maneira você pode alegrar o coração de Deus de que maneira você pode viver uma vida que dê prazer a Deus certamente a sua vida terá todo sentido nunca mais você vai se questionar por que eu estou aqui nunca mais você vai dizer que a sua vida é sem significado Deus quer revelar os seus planos pra você no final da sua vida será tão lindo tão maravilhoso você dizer como o apóstolo Paulo disse eu combati o combate eu corria a minha carreira a carreira que Deus me deu o Senhor Jesus me deu e eu guardei a fé e agora está me esperando a coroa da justiça a minha recompensa mas ele disse a mesma recompensa que está reservada pra todos pra todos vocês pra mim pra nós que desejamos gastar as nossas vidas no lugar certo fazendo a coisa certa que é cumprindo os sonhos de Deus Deus abençoe a sua vida até o próximo democional o que a gente